Então, a Engincoin é um projeto do grupo da empresa Engin, que fornece um ecossistema de produtos de jogos baseados em blockchain interconectados. Então, como eu falei pra vocês, qual que é a meta deles, meta maior, a big idea, a grande ideia deles é ser um ecossistema completo de blockchain games, jogos em blockchain. É um negócio muito forte, né? Esse mercado, esse mercado não só de metaversa, mas o Play to Work, que é o modo jogo e ganho, realmente tá muito forte no mercado de moedas e trouxe muita gente pra dentro do ecossistema de capital moedas, porque possibilitou, né, pessoas, até muitas pessoas de baixa renda, jogar e ganhar. Mas nessa crise foi um negócio que realmente fez um serviço social muito grande. A oferta principal da Engin, da Engin Network, é uma plataforma de jogos sociais por meio da qual usuários podem criar sites e clãs, bater papo e hospedar lojas de itens virtuais. Então, eles querem hospedar todo um ecossistema de blockchain games pra desenvolver jogos, desenvolver avatares, todos esses negócios, como se fosse lá, vamos supor, jogar Free Fire, lá um Free Fire dentro da rede, e aí eu ganho, eu crio um avatar e posso vender, ou ganho, ou sei lá, vende dentro de um próprio marketplace, isso em formato de NFTs. Eu crio um avatar, ele tem um valor único, eu posso lá, dentro da própria plataforma, posso estar fazendo tudo, vendendo, comprando, revendendo. Então a Engin permite que os roedores de jogos toquem itens do jogo da blockchain do Ethereum, né? Ele usa a Engin Coin, um token RC20, pra respaldar os ativos digitais emitidos na plataforma. E aqui, isso aqui dentro do token, tem esse protocolo RC20, é o protocolo de tokens, tá? O protocolo de NFTs é diferente, porque eles são ativos diferentes na rede de Ethereum. Pra respaldar os ativos digitais emitidos lá na plataforma, significa que os itens podem ser comprados, vendidos e negociados com valor no mundo real. A Engin Coin foi anunciada pela primeira vez em julho de 2017, e lançada a rede principal no Ethereum em junho de 2018. Então ele participou de uma onda de... aquela onda de SEO em 2017, eu lembro, foi um projeto que chamou bastante atenção. Como ele é um projeto que foi criado mais lá na Ásia, é muito forte lá. Às vezes algumas coisas não conversam tanto, né? Principalmente lá no Japão ou na Ásia. Mas é um projeto que tá bem forte, né? Porque o mundo dos jogos lá na Ásia é muito forte. Japão, lá na Coreia do Sul, até na própria China, né? Muitos dos... a Sony é do Japão, né? A Nintendo é do Japão, então esse mercado é muito forte também lá na Ásia. O Engin Coin é um armazenamento digital de valor usado para apoiar o valor de ativos de blockchain como tokens não fungíveis. Cada ativo cunhado com a plataforma, Engin, contém NJ, um recurso de cunhagem, né? De cunhagem de criação, que é bloqueado dentro dos NFTs e removido de circulação. Mintar, quer dizer, criar... Nesse... o ecossistema de Profile Staked, a gente fala mintar, né? Como se fosse minerar. Mintar ativos de blockchain com a NJ, criar... Ouçam, minerar ativos de blockchain com a NJ oferece uma variedade de benefícios para criadores e usuários, né? Infunde-se com o valor de reserva, garante sua transparência e escassez, dar liquidez de instância, fornece utilidades em jogos anti-inflacionário, a funcionalidade de função da Engin permite que os usuários desfrutem de seus ativos de blockchain a qualquer momento para recuperar o valor NJ de dentro. Então, você pode estar negociando lá, vendendo e comprando suas NFTs ou outros ativos digitais dentro da plataforma deles. O ecossistema da blockchain da Engin visa oferecer produtos de software que tornam mais fácil para desenvolver, negociar, monetizar e comercializar com a blockchain. Então, geralmente, essas blockchains completas, tipo Reduterium, eles criam todo um ecossistema que vai desde os usuários, empresas, desenvolvedores, tudo que está envolvido ali, né? Para fazer o negócio rodar. Então, fundado em 2009, a Engin, então assim, o Engin, com a referência de 2017, mas já tinha uma empresa por trás que se chama Engin, que foi fundada em 2009. Em 2009, o Bitcoin estava começando a aparecer, né? Então, eles não estavam focados ainda nessa questão de blockchain. Tem raízes na indústria de jogos, com o primeiro produto da empresa, uma plataforma de comunidade de jogos chamada Engin Network, que cresceu para mais de 20 milhões de usuários ao longo de uma década. Então, em 2017, fizeram um ICO, o Engin se estabeleceu como desenvolvedor líder do ecossistema de blockchain, construindo um conjunto de produtos de software que permite a qualquer pessoa criar, gerenciar, negociar, distribuir e integrar facilmente ativos de blockchain.